Música Música Aí não deixe de cortar minha cabeça não Preste atenção Alguém comprar uma motocicleta Alguém comprar uma motocicleta Olha aí, alguém comprou uma Harley Alguém comprou uma Harley Essa mentira toda aí Foja mentira aí Olha aí Olha aí Alguém comprou uma Harley Aí eles matem essa coisa Guarda aqui Gente Já mostrei pra vocês aqui Agora eu vou fazer Um vídeo com o Marcos Que é um brasileiro Que me recepcionou aqui Vindo um pouquinho pra cá A maioria das motocicletas Brasileiro que me recepcionou ali Eu cheguei aqui nos Estados Unidos É muito fácil, seja em Orlando Em Miami Hoje nós estamos Você encontrar Brasileiros E o brasileiro é essa pessoa Agradabilíssima Que vem, que abraça, que recebe E eu cheguei aqui com a Sandra Muito empolgado Deixa eu só parar Ah, tá bom Mas eu posso te mostrar um negócio De mais de 200 mil Ah, tá bom E ele não... Não, não tem problema E ele não pode dar? Não, ele não Ah, tá bom Quero sim Não tem problema Não tem problema Não tem problema Sandra Vou levar aqui Vamos lá Marcos Mas você vai ser filmado Pode aparecer Pode aparecer Pode aparecer Tá bom, pode aparecer Então aqui ele está nos mostrando aqui As instalações aqui Só um minutinho Ok, só Fique à vontade Aqui é uma área De lazer Sandra, fica ali Do lado da... Do símbolo da Harley Pra eu me filmar aqui Você que... Que gosta de motocicleta também, né? Você que não gostava de motocicleta E que depois que foi a Paraíba Foi a Paraíba A Pernambuco A Rio Grande do Norte Ficou gostando de motocicletas, né? Das estradas, né? Então, gente Isso aqui É um sonho Para os amantes Do motociclismo É uma coisa fantástica Aqui é um painel Vocês podem ver aí Registros Fotográficos aí De toda... De toda a ordem Aqui... Histórias aqui Olha que isso Casamento A doiva aqui na... Na motocicleta Festas na praia Momentos de alegria Momentos de alegria Olha aí Olha aí, Sandra Momentos de... De... De festividade Onde as pessoas Envolvidas aqui Com motocicletas Fazem aqui O registro Fotográfico E... Está aqui no panelógrafo deles Está aqui no panelógrafo dele É... É... Tem um nome aqui What's... Happening What's... Happening Né? E... É isso aí A gente aqui Tendo a oportunidade De conhecer E de fazer aqui Este registro Né? Vou mostrar aqui De forma Mais... Mais detalhada aqui As motocicletas E... Achei Não vou mostrar aí No outro vídeo Que estou mostrando aqui agora É... 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 O que é isso? A Sandra pensando aqui em comprar uma Harley O que é isso? 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 O que é isso?